Ô Caio, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra Daniela aqui, já que você me liberou aqui, dá o meu pitaquinho, né? Eu tô acompanhando aqui a fala dela, dessa crise toda que ela passou, etc. Daniela, você pensou em algum momento, é uma pergunta... Você pensou em algum momento cantar para o mundo? Porque não tem aquela coisa do canta pra Deus, canta pro mundo. A igreja faz isso, né? A instituição faz isso. Você pensou em lançar uma carreira que não seja desse tipo de música, assim? Eu tenho propostas desse tipo desde antes de eu lançar o meu primeiro álbum, o Rogério. Então, eu sempre soube no meu coração que eu tinha um propósito a cumprir, entendeu? Então, eu lutei muito pela música que eu ofereci pras pessoas dentro de tudo que eu acredito. E quando aconteceu, no dia que eu possa, quando aconteceu tudo que aconteceu comigo, passou pela minha cabeça que talvez eu não tivesse mais portas abertas dentro do segmento religioso, mas que eu ia ter que arranjar uma forma de cantar minhas músicas pra outros lugares. Agora, não que eu ia mudar o meu discurso, não que eu ia mudar as minhas músicas, não. Eu ia continuar lançando o que eu sempre canto e cantei, e vou cantar. Mas mudar, tipo, agora eu não sou mais do mercado. Não, o que realmente eu pensei foi, pronto, vão fechar as portas pra mim, acabou-se, não vão mais tocar minhas músicas nas rádios. Ok, vou ter que arranjar outras rádios, né? Pode ser que não sejam religiosas, mas eu vou continuar cantando o que eu canto, entendeu? Foi isso que eu pensei. Mas seria impossível, seria impossível porque Deus te deu um dom, você é boa demais, com a igreja, sem igreja, sem mercado. Não sei, Caio, mas assim, você ia... Por causa de crítica, você de entregar a palavra, a gente não para, a gente nasceu mesmo com esse propósito muito grande no nosso coração. Então, assim, nada me faz querer desistir. Claro que existem dias e dias. É, mas é o teu ser, minha filha. Você só ficou melhor, agora você é mais Daniela do que nunca, você tem sua identidade, sua consciência se dilatou. Ah, sim, existem dias e dias, né, Caio? Claro que tem dias que você fala, ai, tá difícil, poxa, as coisas podiam ser mais fáceis, mas quem disse que seria fácil, né? No mundo, três aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, às vezes eu fico bem assim. Já venceu em Cristo, ele venceu por ti. Ele venceu por ti, agora é só processo. Agora é só processo. É isso. Já tá tudo feito, tá na direção certa. Tá vindo. Tá vindo.